Tá tudo bem? Tornou-se tão agradável Um céu tão admirável Com sentimentos que eu não tive antes de conhecer você Pensei em ficar um tempo A sorrir aprendendo Com tantas cores que afinal eu vi melhor Naquela praia distante eu talvez vá me encontrar Talvez eu não esteja só Então eu vejo as cores indo A luz gentil se esvaindo O medo me invadindo Por acaso eu já não vi Eu sei que algo em mim existe Terror que não desiste Tanta coragem eu queria entender melhor Naquela praia distante eu talvez possa sorrir Talvez eu não esteja só